Saudações e delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios com as fibras mais bufadas da face da Terra, véi. Exatamente, rapaz, Alanios fisiculturista aqui hoje comigo, porque nós temos que conversar sobre Tekken 8, que teve um trailer foderástico apresentado aí no The Game Awards 2022, né, Alanios, que a gente ficou deveras impressionado com algumas coisas que eles mostraram lá. Então a gente vai trazer, além do nosso react agora com o trailer numa qualidade mais superior, né, que agora o trailer tá em 4K bonitão aqui pra vocês, a gente vai comentar algumas coisas que aparecem lá no trailer também, personagens, né, que foram revelados, e a gente ainda vai fazer outros vídeos, poder comentar outros aspectos também do trailer com relação ali à história e tudo. Se você tá curioso, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem o nosso site, que é o meialua.net, pra vocês ficarem por dentro ali das notícias do The Game Awards, principalmente, rapaz, estamos postando lá as novidades que tiveram aí nesse evento maravilhoso, e pra vocês ficarem por dentro também das nossas críticas de filmes e análises de jogos em texto, que a gente posta por lá também. meialua.net, bem curtinho, bem rapidinho, e vocês dêem um feedback depois aqui pra gente com relação ao site. Então vamos lá, Alanios, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a ver esse trailer, porque eu estou animado com esse jogo, hein, mano. Só vem, Unreal Engine, Engine que faz milagres. Namorado. Ó, parece que eu perdi. Vem aqui, a Jun, né, mano? A Jun, cara, você viu que na hora do trailer, que ela esticava um assim, parece que tá com asa também, assim, na sua sola? Sim. Liberem os seus cães de guerra. Isso é o Poe, né? Nossa. É, é o Poe. O Poe e o Law. Cara, tudo muito rápido, depois a gente vê com calminha, mas, cara, é impressionante, né? Olha essas cores, cara. Não, a gente ainda vai pausar nesses cenários, cara. Nossa, mano. Eu vou colocar um fim nisso, seguiu a asa aparecendo no soco, velho. Olha, isso aí é cinemático, né? Mas... Talvez seja um especial. Mano, isso aí. Olha que louco, cara. É a corrente, né? A Ana explicou o que é essa corrente. Meio fácil de entender até, né? Que é a ideia do Jin querendo se libertar das correntes do destino ali, né? Do sangue, dos Mishimi. Essa frase final eu gostei, ó. O punho encontra o seu destino. Ficou muito fora isso daqui. Agora, Alanios, vamos lá ver com calma. Porque aqui a gente tem uns pequenos trechos de história com relação ao próprio Jin, como o Alanios comentou, né? A história vai ser em volta dele, vamos dizer assim, junto com o Kazuya. A rivalidade dos dois e tal. E aí teremos outros personagens no meio do caminho. E essa parada da Jun aqui eu acho uma parada bem legal. E essa mão aqui do Jin, cara, ele bebezinho no caso, né? É, é. Olha o detalhe, mano. Isso aqui tá bonito demais, velho. Tá impressionante, assim, a quantidade de detalhes que eles estão colocando, né? Eu acho que o último jogo que eu vi que tinha esse tipo de textura de pele tão bem feito e tal tinha sido o Yakuza, né? Da Dragon Age. Os caras tinham feito um negócio impressionante lá. E o Tekken tá indo pro mesmo lado. Muito bom. Eu acho muito legal. Esse esforço, sabe? Contínuo de aprimoramento. Lógico, meio que obrigação dos caras. Porque se não melhorar, não vende, né? No entanto, o nível, né? Que eles sempre vão ali. Parece que eles sempre tentam ir no limite, sabe? E fica cada vez mais impressionante o negócio. A medida que a gente vai vendo mais aqui do trailer, né? A gente vê o Kazuya. Ali a guerra acontecendo. Ele tocando o terro na cidade. Olha só esse Paul aqui, meu irmão. Ele tá com um barbão e cabelão diferente, né? Sim. Jaquetão. Cara, sensacional. Esse design diferentão do Paul. Diferentasso, velho. Porque a gente tá acostumado a ver ele com aquele cabelão em pé. Parecendo o do Gaio, mais ou menos. A barba dele é sempre por fazer, né? Nunca é barbão, assim, igual ele tá aí. É, cara. Muito foda o design do Paul. Gostei pra caramba. Agora não. Esse aqui, mano. Esse aqui foi a frase de entrada do Alanius, inclusive. É, porque... Porque puta que na merda, velho. Isso daqui é um real engine. Isso é o real engine pra valer. Não é à toa que a gente usou esse aqui na Thumb. Vocês viram aí, entendeu? Porque esse LOL, fibrado desse jeito aqui, meu amigo, tá impressionante. Tá a cara do Bruce Lee, inclusive. Nossa, tá muito bom, cara. Assim, a quantidade de detalhes que os caras fizeram. Os caras pegaram uma foto ali, pegaram um bagulho de anatomia e fizeram ali, ó. Todos os detalhes aí no mapinha, tipo... O Harada, com certeza, deve olhar pra essa foto aqui desse LOL, fibrado, e pegar aquele óclinho preto dele e levantar, assim, ó. Tipo... E aí, ó. A gente tem alguns aspectos de gameplay aqui, né, Alanius? Nesse cenário que parece uma espécie de coliseu também, uma arena, alguma coisa do gênero. Ele lutando contra o Paul. Da hora pra caramba. Olha o Jack, mano. Olha isso, cara. Power bazuca, né? Pensa no bicho bruto. O King, da hora pra caramba, num cenário totalmente destruído aqui também, a gente pode ver. Mano, você viu o bagulho caindo ali? Eu vi, mano. E, em verdade, você viu que o Lau tava batendo com o Nunchaku, mano? Vi. Ele tava batendo com o Nunchaku no Paul. Aí, agora, caiu o bagulho, né? O Jack soltou o bagulho ali em cima do King, cara. Coisas novas que eles provavelmente vão adicionar, né? E aqui, mano, ó. Isso aqui que eu queria trazer pra vocês, aqui a gente tava vendo o trailer e passa muito rápido. Se liguem no cenário, como ele é totalmente iluminado, principalmente no chão aqui, mano. O Ray Tracing deve tá comendo na alta isso aqui, ó. Olha o brilho. As cores, né? As pancadas e tal. Tá bem mais colorido, né? Mais vivo do que os Tekken anteriores. Acho que o Tekken 7, né? Principalmente, mais recente, gostasse de lembrar. Bem mais showman esse aí, né? Assim, bem mais exibidinho. A gente ficou muito impressionado com o primeiro trailer, porque é um cenário que tem chuva e tal ali. Então, acabou destacando mais os detalhes do ambiente. Nesse daqui, a gente pode ver com muita nitidez as cores, a iluminação, as partículas saltando na tela e tudo. Então, assim, tá muito, muito impressionante. O Jack também, né? O jeito que as partes dele brilham no escuro ali, tá sensacional. Aqui a gente tem a parte final, vamos dizer assim, do trailer, onde teremos o embate famigerado entre Jin e Kazuya. Você vê a distância da corrida desse Jin? Sim. E depois do soco, ele já corre de novo, né? Eu li ali, depois a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, né? Em outro vídeo, talvez. Sobre a questão do, ó, qual que é o plano do Harada, né? Pro preço do Tekken 8. Quem vê campeonato de Tekken e tal, vê os bonequinhos mexendo, tipo, um aqui, outro aqui, eles ficam assim, gente. Não vem pra cima, eles só ficam pro lado, pro outro e tal, e esquiva e agacha e tal. E ele quer acabar um pouco com isso. Ele quer transformar o Tekken num negócio mais agressivo. Por a corrida que o Jin faz aí, né, logo depois desse soco, a distância que ele cobre, vai ser bem mais fácil de... Olha lá, você viu? Vai ser bem mais fácil, cara, de chegar perto. Sim, exatamente, cara. Tiveram algumas pessoas que até comentaram com relação a ter sofrido algum tipo de downgrade, se comparado ao primeiro trailer que a gente viu. Assim, eu até entendo, né, essa colocação do pessoal, porque realmente nessa parte aqui, quando o Jin chega, a gente percebe um pouquinho de desfoque, vamos dizer assim, nele. Quer ver? Deixa eu até parar aqui nesse momento específico, ó. A gente pode ver algumas pequenas falhas de textura, alguma coisa do gênero, mas eu ainda não acho que esteja nível Tekken 7, igual alguns disseram. Isso não tá. Não tá, e isso daí pode ser motion blur, entendeu? Eu não acho que teve downgrade nenhum. É motion blur e tem também uma outra configuração que eu não gosto, cara, eu sempre tiro, acho que é granularidade. Eu acho que nos consoles, alguns jogos, tem como a gente tirar isso, que deixa o negócio mais nítido. Pode ser algum dos aspectos que estejam atrapalhando de repente nessa cena, e a gente não tá defendendo aqui, a gente tá colocando porque o jogo ainda tá em fase de desenvolvimento, cara. Isso aqui vai melhorar muito ainda até o lançamento, e como a gente ainda não tem uma previsão, a gente tem que esperar um pouco mais, né, de apresentações, de repente uma beta que eles devem trazer pra gente, pra sentirmos de fato como é que tá o gráfico e comparar com aquele primeiro trailer ali, né, Landis? Ah, e mano, olha aquele Lau que apareceu ali, velho, que ela é downgrade aonde? Não, eu tô achando tudo muito bonito, pelo menos, e bem mais do que o Tekken 7. É, ali naquela cena lá do Jin passando, voando com a asa, eu acho que é logo depois que tá um em cada canto, assim, né? Exato. Essa cena aqui, meu amigo, da Jun, hein? Será que ela vai estar jogável de novo, ou será que ela vai ser só história, hein, velho? Pois é, cara, pode ser que eles tragam ela, não sei, de repente, como DLC apenas. Aí ela deve estar purificando o Jin. É, de alguma maneira. É, você pode controlar os seus poderes, como você bem entender. Tem até essa fala dela aqui, né, que eu irei limpar o mundo da maldade e da corrupção. De um Kazama salvando aí o filho, tá vendo? Eu tô muito ansioso de poder ver como é que vai se desenrolar essa história aí, e que desfecho vai ter isso, né? Porque dizem que ela tá rumando pra um ponto ali que não vai ter mais pra onde ir. Parece que a ameaça final é o Kazooie e depois acabou. Aí tem que ver, né, o que que eles vão arrumar depois disso aí. O Harada comentou que ele sabe o final da história há muito tempo já, né? E ele tá esticando e tudo mais ali, porque senão o jogo acabaria muito rápido. Pode ser que não acabe aí não. Pode ser que o Kazooie tenha um power-up ali que não, ainda não. Porque essa forma do Kazooie aí que ele tá enfrentando o Jin, não é a mesma forma que ele enfrentou o Heihachi. Lembra disso. A forma que ele enfrentou o Heihachi tinha olho na asa e os caramba quatro lá. E a gente já viu numa animação do Tekken, né? Que é o Blood Vengeance, sei lá, alguma coisa assim. A forma final do Jin e do Kazooie. É um bagulho louco ali. Isso se a ideia das formas for canônica, né? Tipo, o Harada pegou e falou, pô, acho que essas formas são legais pra gente colocar pra eles no futuro. Tem muita coisa ainda que eu acho que dá pra explorar. Exatamente, cara. Então vamos aguardar aí, meus amigos. A gente só queria mesmo trazer esse react aqui, né? E esses comentários iniciais com relação ao trailer, os detalhes que eles trazem e mostram pra gente aqui, né? Com relação não só ao Reel, mas esses pontos de história também. Gameplay que eles mostraram um pouco mais ali pra gente. A gente queria que mostrasse mais. Mas aqui, pelo que eles já mostraram, deu pra poder ter um vislumbre um pouco melhor do que o primeiro trailer que eles apresentaram pra gente. Mas ano que vem, com certeza, eles vão trazer muito mais de Tekken 8 pra nós. E com certeza a gente vai cobrir aqui no canal e teremos mais vídeos ainda. com relação ao jogo, porque tivemos informações a mais depois desse trailer aqui do TGA. Então agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam desse trailer? Vocês ficaram satisfeitos? Vocês ficaram animados, principalmente, com tudo que vocês viram aqui? Deixem aí embaixo nos comentários. A gente vai adorar ver a opinião de todos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais... Humor! Tchau! 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 Tchau!